Não pode ter terceiro nem ADA incubado nessa porra não Corpiu o sapa aí, corpiu o sapa aí mano Para o vinha aqui da garrafa, é novo pro sentimento Para o vinha lá do Nazaré, é novo pro sentimento Para o vinha lá da logo olho, é novo pro sentimento Para o vinha de dentro da alta, é novo pro sentimento Pode vir que ainda dá tempo, pode vir que ainda dá tempo Quatro horas da manhã Cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Eu botei a piroca pra fora, ela falou que eu era nojento Porra em uma, eu quero fuder Vem, vem, cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Escuta essa porra, não deixe o pai depois Se tu mamar um, tem que mamar dois Vem mamando um, depois mamar o outro Um de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar o outro Um de cada vez até mamar o poste todo Não pode ter terceiro nem ADA encubado nessa porra Compre um papai, compre um papai, mano Para o vinha aqui da garrafa, é novo pro sentimento Para o vinha lá do Nazaré, é novo pro sentimento Para o vinha lá da logo olho, é novo pro sentimento Para o vinha de dentro da alta, é novo pro sentimento Pode vir que ainda dá tempo, pode vir que ainda dá tempo Quatro horas da manhã Cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Eu botei a piroca pra fora, ela falou que eu era nojento Porra em uma, eu quero poder Vem, vem Cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Cad boca, cad boca, cad boca no meu jumento Escuta essa porra, não deixa o pai depois Se tu mamar um, tem que mamar dois Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar o outro Um de cada vez até mamar o posto e tudo Pra mim você é o mais pica danado